Estamos aqui no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Rua, onde nesse exato momento está sendo entregue a verba para os músicos codoenses que estão fazendo e fizeram as lives em São João 2020. Estou aqui com o secretário de governo, Juan, que vai falar sobre essa promessa, essa atitude do prefeito que, junto com os músicos, estão aí resolvendo esse problema. Conseguiram fazer essa live para poder ajudar esses músicos que estão parados aqui em Codó, né? Com certeza. A preocupação do prefeito, dos setores, todos os ramos, que não ia deixar a parte da cultura na mão. E pôde dar esse apoio nesse momento, mas com futuros projetos bem próximos. Então, está aí. Por aqui também Augusto Serra, que é diretor de cultura da Secretaria de Governo, e vai falar também desse momento. Obrigado, Alex. É um momento importante para os músicos que vivem esse momento de dificuldade aqui no nosso município. Auxílio emergencial do município providencial. Jorge do Arrocha. Muito interessante para a categoria. Sim, né? É um trabalho magnífico que está sendo feito. Isso. Com muita qualidade como profissionalista. Estão todos de parabéns, inclusive o prefeito Francisco Nagini, pelo esforço em disponibilizar esse recurso. Sim, sim e banda. E o Jonathan, da banda Swing Beat, que é representante, né? Ele, juntamente com todos os músicos, dialogou com o prefeito. E o prefeito, através desse diálogo, com verbas realmente, do governo municipal, fazendo nesse São João, através das lives que estão acontecendo. E a promessa foi cumprida. Exatamente. Estouradões do forró. Realizado o pagamento, né, Jonathan? Pronto. É verdade. A gente fica muito feliz pela sensibilidade do governo, de todos os seus secretários que estão aí, ajudando o Departamento de Cultura, né? Ajudando essa classe. Marcelo Pegadão. A mais afetada que está tendo nessa pandemia. Marcelo. Previsão de retorno, né? É o que complica mais ainda. Mas graças a Deus, o nosso prefeito já tem feito. Com o Rodelírio. Os nossos secretários, nossos amigos do Departamento de Cultura. E a gente conseguiu essa vitória. Alain, um dos músicos mais antigos aqui. Um dos mais antigos aqui de Fodó, também. Fazendo parte desse contexto. Alain, essa ajuda do governo municipal veio numa hora boa, nesse momento difícil aqui para os músicos, né? Ah, com certeza, meu amigo. A gente só tem que agradecer demais a prefeitura municipal, em nome do prefeito. Play, explosão do forró. Obrigado. Por ter essa sensibilidade com os músicos condoenses, né? Que estão em bunabilidade. E a gente também agradecer por isso, né? Felicina bem. Que Deus possa dar muita saúde e agradecer cada vez mais os laços, os familiares, nosso prefeito e toda a sociedade de Codóense. Muito obrigado mesmo, de coração, a prefeitura municipal de Codóense e a todos, né? A cada um que faz parte dessa junta governada. Muito obrigado. A toda a sociedade. Muito obrigado a todos. Obrigado, Alain. Augusto, o projeto pode até se estender cada pandemia. Ainda continua em Codó, né? Ainda não chegou. É caso os eventos não retornem, né? Tá aqui, tá aqui. Pode, pode, pode ter um outro projeto nesse sentido. Olha, estamos na expectativa da lei federal, da lei emergencial da cultura, a lei Aldeblanc. E vamos iniciar já na próxima semana um cadastramento, um mapeamento, para identificar onde estão todos os que fazem a Codóense. Muito obrigado, Augusto. Então, nesse exato momento aí, os músicos estão recebendo a verba, conforme combinado com o prefeito Nascimento de Aibetes, diretamente aqui do Salão Novo da Prefeitura Municipal de Codóense.